Vamos fazer o já Só pra gente sincronizar Vamos gravando já 1, 2, 3 e Já Já Vocês sabem que o já tem que ser na mesma hora A ideia do já é que ele seja na mesma hora Mas tudo bem É que a gente não começa a gravar na mesma hora E eu comecei a gravar só depois que o Domênio falou Se isso aqui fosse uma banda A gente tava fodido Tava fodido demais Mas Mauro, você como músico, isso não é um jeito de contar É verdade, tem que ser 1, 2, 3, vai Teria que ser assim, né 1, 2, 3, 4, já Teria que ser assim, né A gente não deu o pacing, tá certo Vamos fazer então Domênio, seja meu metrônomo Tá legal, vamos lá Vai ser nesse pacing aqui, tá 1, 2, 3, 4, já Já Esquece Precisamos dar aula de música pra Carol É Precisa Acho que já tá sincronizado Já tem Foda-se E aí Foda-se Fala Frila, vai começar a minha hora mais valiosa do seu dia O podcast do carreirasolo.org Eu estou pensando em mudar inclusive esse tagline Porque todos os programas estão dando mais de meia hora Talvez seja assim Fala Frila, vai começar o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org O que vocês acham? Boa! Talvez a gente mude, né? E aí Domene, como é que tá aí? Tava brincando com a Carol antes da gente começar a gravar Eu tô no 20 de março, desde o dia 20 de março Que dia é no seu calendário quarentenístico aí? Dia da marmota, né? É, eternamente É sempre o mesmo dia, né? Cara, aqui até que a coisa não tá tão monótona não É boleto desviando de um lado, é conta desviando do outro Tá bem agitado É verdade E você, Carol? Nossa, eu tô precisando de férias Férias do retiro, né? Eu fiz tanta coisa Nossa, não, mas enfim Depois eu conto com vocês Maravilha Então por que a gente tá aqui hoje? Lembra aí, Carol? Autora da pauta Bom, na verdade assim A gente Queria conversar com vocês E levantar, inclusive Abrir pra discussão E ouvir os ouvintes e tal Sobre essa questão da função da arte na vida Assim, pra que que a gente tem arte? Pra que que ainda existe o artista? Segundo a nossa ex-ministra Regina Duarte Eu acho que pra nada O que muito me surpreende Muito irritou uma grande parte da comunidade artística brasileira Nós passamos agora por um período De uma desconstrução do cenário e do panorama artístico brasileiro Que é obviamente um projeto e não um erro Quer dizer assim, isso é pensado Novamente citando a história daquela situação do Darcy Ribeiro De que o problema da educação no Brasil não é um problema É um projeto E o problema da arte no Brasil hoje não é um problema É um projeto Mas isso gera algumas discussões secundárias Entre elas Aquela velha questão de pra que que serve Pra que que serve a arte? A arte serve pra que? Você faz isso pra que? Qual é a Dessa visão utilitária Que tá bastante em moda O utilitarismo voltou à tona Por que temos artistas ainda? E é isso que a gente queria conversar com vocês hoje Aliás, Carol Eu tava pensando isso O podcast tem mais graça Quando tem realmente diálogo com os ouvintes Então convidar o pessoal pra participar Pra escrever Pra dar opinião Pra dar sua contribuição Tava relembrando como é que eu cheguei no Fala Frila Que foi assim, né Mauro? Eu era ouvinte do Fala Frila Escrevi pro Fala Frila Escrevi Eu acho que oferecendo Não, na verdade foi antes do podcast, Domênio Você leu acho que uma série de artigos que eu fiz Que era uma espécie de mini curso De como ser freelancer Isso, isso E a gente começou a conversar Foi antes do podcast Isso Mas em... Você é antideluviano Mas enfim É alguém que tá do outro lado Se comunicando com quem tá produzindo o conteúdo E existe a troca E a troca é muito importante pra gente Nesse tempo todo Nesse tempo todo Essas formas de contato evoluíram muito É que faça do seu comentário uma forma de arte também Você pode fazer isso por N canais Tem Telegram Tem Instagram Tem Whatsapp Tem e-mail mais tradicional Tem comentário no site Que quase ninguém faz Mas tá lá Tem página em todas as redes sociais Aonde você procurar No Twitter No Facebook Enfim Canal não tem problema De encontrar E você pode mandar até áudio Hoje em dia Pelos nossos grupos E a gente vai responder aqui Já fizemos isso de várias formas No passado Em outras edições Mas hoje tá cada vez mais fácil E é importante que Principalmente programas como esse Gerem esse diálogo Então indo na deixa que a Carol Na proposta que a Carol levantou Arte tem uma coisa curiosa Que pouca gente Que não está envolvida no meio Se atenta Que é Existe uma dificuldade gigantesca De definir o que é arte Tanto que assim Quem tá no meio Já nem tenta entrar nesse assunto Porque sabe que é um beco sem saída Você não consegue definir O que é arte A definição mais próxima Que eu cheguei é Arte é o que você acha que é arte Porque Tem gente que acha que A Anitta é arte Tem gente que acha que A Anitta é um lixo Quem é que define o que é E o que não é E tem essa questão Que a Carol colocou também De arte utilitarista Pra mim isso é uma questão Importante E Porque eu vivo disso A minha arte é sempre utilitarista Eu tô sempre fazendo Trilha para alguma coisa Em função de alguma coisa Com O objetivo de dizer Alguma coisa Bem específica E que nem sempre Parte de mim Parte do outro Que me encomenda Quando a Carol faz ilustração Também é muito Perto disso A não ser quando é Um projeto solo dela Um conto dela Alguma coisa assim Em que ela resolve Ilustrar E é totalmente Do mundo interior dela Que tá saindo isso Mas ainda assim É utilitarista Você tá fazendo A ilustração Para ilustrar Aquele texto É Eu trabalho também Com artes visuais Bastante Minha última exposição Individual Foi Em agosto De Dezenove Considerando que O mundo tá parado Foi ontem Mas enfim Mas não Assim É claro que existe Sim Essa questão Utilitarista É lógico E eu adoro Ser ilustradora Eu tenho o maior orgulho Disso Eu não tenho nenhum problema Com isso Eu não acho que tenha Valores diferentes Entendeu Mas o que eu quis dizer Com visão utilitarista Foi no ponto Da recepção E não da criação Apesar de você ter razão Do que você falou Eu tava Eu tava indo Pra outro Pra outro aspecto Antes de continuar Eu queria recomendar Um livro Você falou sobre Que a sua definição De arte E eu lembrei De um livro Do Frederico Moraes Chamado Arte É o que eu e você Chamamos de arte Que é uma coletânea De definições Sobre arte O sistema da arte Que ele coletou Durante, sei lá Algumas décadas De pesquisas O cara é sensacional Eu já li vários livros dele Vários artigos dele Eu super recomendo E esse livro É uma delícia de ler Você lê assim De uma enfiada só Sabe É um livro Teórico Acadêmico E tal Embasado Referência bibliográfica Aquilo tudo Que a gente já sabe Mas ele é gostoso De ler Ele é fácil De ler Eu super recomendo Mas voltando a essa questão Assim Quando a gente está Do ponto de vista De quem está fazendo A gente pode De uma maneira acadêmica E meio chata Eu juro Vou ser rápida Conseguir Distinguir A função Da arte De três principais maneiras A função pragmática Naturalista E formalista Que é Isso diz mais respeito Sobre a criação Do que a recepção Então a pragmática Ela não está exatamente relacionada Com a parte visual Do que você está vendo E sim com um critério Muitas vezes moral E cabem nessa categoria Nessa grande categoria Por exemplo Todas as obras Feitas como Peças de catequese Religiosa Então a gente tem que lembrar Que durante muito, muito tempo A população era analfabeta E a comunicação se dava Através de peças de ar Então quando você vê Por exemplo Alguém sentado Com um chaveiro enorme Na mão São as chaves De São Pedro Tem toda uma referência Iconográfica Por trás disso É quase como É um tipo de alfabeto Vamos colocar assim Você tem a questão Naturalista Numa outra Grande categoria Em que o conteúdo Da obra Está em si próprio Quer dizer assim Então você tem O que você está falando Quanto mais verossímil Quanto mais próximo Da natureza Daí o naturalista Melhor Então são aquelas obras Que você fala assim Nossa Recentemente Voltou muito A moda Tem um cara Que eu esqueci o nome agora A gente desculpe Que faz umas obras Gigantescas De ondas do mar É lindíssima Inclusive Eu gosto E o grande barato É que aquele é perfeito Essa busca Dessa perfeição Tem aquele movimento De pinturas hiperrealistas Também Sim De fotografia Sim Isso voltou à moda Recentemente E o pessoal formalista Que está completamente Apegado A estética A percepção Visual Estética Aqui no sentido De oposto De anestesia Que é de onde Vem a palavra Então estética Tudo aquilo que te move Pode inclusive Ser um quadrado negro Por exemplo Não necessariamente Se parece com algo Então a gente tem Essas três grandes visões Da parte de quem cria De quem faz Mas eu queria Levantar novamente Um pouco A bola aqui De quem recebe Porque Quem não trabalha Quem trabalha com arte Você dizer que Puxa Isso é importante Para a gente É fácil Você está Preaching to the converted Como dizem os gringos Enfim Ensinando Sei lá Esqueci Pregando para convertidos Isso Obrigada Mauro Então Pregando para convertidos Eu queria justamente Levantar a lebre Para quem não trabalha Com arte Qual é a função da arte Na sociedade Por que a arte existe Por que é importante Defender essa função Tem uma O Deleuze Eu estava tentando Catar aqui Enquanto eu falava Com vocês E eu não achei Eu não sou Deleuziana Então eu posso Estar cometendo Um pecado terrível Por favor Filósofos de Plantão Me perdoem E comentem Me corrigindo O Deleuze Em um dos livros De cinema Não me lembro qual Ele fala Uma coisa muito bonita Sobre o papel Da filosofia Para que serve A filosofia E eu acho Que dá para a gente Extrapolar um pouco Em relação O que serve A arte E ele faz Uma figura De linguagem Muito Legal Dizendo que A filosofia É como Essa água Que entra Nas rachaduras Do solo É algo que você Não consegue Conter Na verdade Talvez Se você olhar Para um aspecto Frio E imediatista Não serve para nada Mas sem ela Você não consegue Transformar nada Então aquela coisa Da água Mola em pedra dura Tanto bate Até que fura Aquilo é mais velho Do que o mundo Então assim A arte tem Essa função Social E aí eu estou falando Do lado de quem recebe Essa função Social De ir Transformando Gradativamente E está aí Talvez a grande Dificuldade Das pessoas De perceber Qual é essa função Porque ela não é Imediata Você vai ver Os frutos Disso Muito tempo depois E de uma maneira Cumulativa Não é porque você Viu Uma peça De Sei lá Uma obra de arte Na sua vida E aquilo te transformou E então Daí em diante Você passou a ser Um ser humano melhor Infelizmente Não é assim Que funciona Mas Com o contato Com a arte Com o desenvolvimento Dessa sensibilidade Dessa percepção Dessa empatia De entender O outro De se colocar No lugar do outro Muitas vezes E aí pra isso Existe literatura Graças a Deus Você vai Então aos poucos Se tornando Uma pessoa Capaz De fazer Ligações Mais ricas E mais Profundas Né Mas Isso às vezes Pode ser difícil De perceber Né Porque não é rápido Enquanto você estava Falando Carol Eu estava pensando Assim Que as pessoas Têm dificuldade De perceber A arte Nos últimos tempos Tem esse discurso Ah, mas a arte Não serve pra nada Né E Eu comecei assim Ué, mas Essas pessoas Não percebem Que elas estão O tempo inteiro Cercadas de arte Né E aí me ocorreu isso A arte Como entretenimento Ela está Tão presente Tão massificada O tempo inteiro Cercando as pessoas Que ela vira Um papel de parede É um negócio Que está lá E ninguém olha Mais pra ela Ninguém percebe Ela Ficou invisível Então assim As pessoas estão O tempo inteiro Em contato Com alguma arte E aí a gente Pode Entrar na discussão Se é De alta qualidade Baixa qualidade Se 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 provoca Transformação Ou não Mas assim O fato é Essa Super exposição A formas Artísticas Fez com que A pessoa Nem percebesse Que tudo aquilo Lá é arte E aí Então ela fala Assim Ah Arte Ela Quando pensa em arte Ela lembra De alguma coisa Muito distante dela No museu Por exemplo Um quadro lá Na pinacoteca Ela fala Aquilo lá Não serve pra nada Eu nunca nem fui lá Não fez a menor Diferença na minha vida Tem essa Dicotomia também Esse choque Das pessoas Acharem que elas Não precisam de arte Que arte não serve Pra nada Elas nem reconhecem O que é arte Do lado dela De toda a cultura É Tá me suando um pouco De Benjamin Nessa coisa Aurática De o que é arte Ou não Você ia ao museu Tem a experiência Da obra original Ou entretenimento Que faz a constante Liquefação Do conceito inicial Somando referências E trazendo algo Mais pausterizado Que meio que esvaziaria Essa experiência Artística E por isso Você acha Que não tá lidando Com arte Sim com produto Eu recentemente Nessas produções De podcast todas Que a gente tá fazendo Eu tô entregando Alguns episódios Pro grande grupo De comunicação Que eu trabalho Cujo head De storytelling É um artista plástico Chamado Luiz Teles Um programa sensacional Tá pra lançar aí Esse mês agora Em que ele Fazia essa separação Bem clara Nessa época Que a gente tá vivendo O entretenimento Emergiu Como uma maneira De a gente se manter vivo Não à toa A palavra live Tá tão famosa Eu até já fiz um programa No meu outro podcast Sobre isso É uma maneira De a gente dizer Que tá vivo As lives Não é à toa Que ela tem esse nome As janelas Vamos pintar Milhares de artigos Tenho certeza Muito interessante Sobre isso Mas ele diz Que chega um momento Que esse entretenimento Não dá conta mais Justamente porque Ele carece Desse contínuo De experiência E de possibilidade De transformação Que a Carol Tava mencionando E aí ele Sinaliza que sim A arte emerge Como aquilo Que pode Tirar a gente do lugar Colocar a gente Pra pensar Essa coisa Do enxergar o outro Entender que tem gente Que não tá no holofote Mas tá em condição Muito pior que a gente Todas essas funções São atribuídas Historicamente A movimentos artísticos E tal E Hoje em dia Nesse pós-capitalismo Pós-alguma coisa A gente tem esse confronto Não é exatamente De hoje em dia Mas hoje tá mais exacerbado Dada a rapidez Com que a gente troca Informação Entre entretenimento E cultura clássica Sabe por exemplo Quem sofria Você deve obviamente Saber isso Domênio e Carol também Mozart sofreu muito isso Porque ele adaptava Canções populares Pro clássico Por exemplo E ele sofria Muitas críticas No meio Palaciano Por ser um cara Que não tinha Tanto refinamento Mozart Então calcula Anitta Como é que fica Como é que fica Nessa briga Entende? MC Mozart MC Mozart Na quebrada Essa questão Mauro Que você mencionou Walter Benjamin E tal Ela na verdade Ela tá tão arraigada Na nossa sociedade Que a gente valoriza mais Aquilo que dá mais Trabalho mecânico Esquecendo que O trabalho Muitas vezes É mais árduo E mais demorado Enfim E ele Ele some Nessa conta Porque o cara Fala Nossa Sei lá Voltando por exemplo Dos hiperrealistas Ele olha pra aquele Nossa O trabalho Olha o detalhe Olha isso Olha aquilo E às vezes Ao mesmo tempo Uma foto Não é tão valorizada Porque o cara Sabe que é rápido E aí você entra Nessa questão Da mecanização Da qual fala Bem a escola de Frankfurt Onde está o Walter Benjamin Então assim Essa questão Dessa relação De deu trabalho E portanto é bom Ela é uma coisa Tão antiga Isso vem de Platão Isso é uma coisa Tão antiga Na nossa sociedade Que é muito difícil De combater Então eu fico Apesar de concordar Com o que vocês estão falando Eu fico querendo Fugir um pouco Dessa cilada De não Olha Porque isso daqui É feito rápido Isso é pra consumo A gente tem uma discussão Muito antiga disso Recentemente O prêmio Jabuti Inclusive colocou Uma categoria De literatura De entretenimento Foi um bafafá No mercado Tremendo De que se isso é bom Se isso não é Enfim Por que então O prêmio Isso prêmio Aquilo E assim É claro Sim Existem essas divisões É claro Que você Pegar um Mozart E um Manita Eles estão em Faixas diferentes De percepção Mas eu acho Muito perigoso Começar a valorizar isso Começar A atribuir Um valor De que a A é melhor Do que B Assim A é mais complexo É mais Sei lá Enfim Exige um repertório Maior do que B Ok Ah então Ah eu prefiro A Ok tudo bem Mas assim Você dizer Que uma coisa É melhor Do que a outra Ou colocar Numa escala De valores Eu acho Que é cair Numa armadilha Que eu não queria Cair aqui Não Não podemos Até porque É aquele vício Do olhar De achar que Qualquer manifestação Cultural Social Política Vive num Contínuo linear Que uma Uma coisa Evolui da outra E uma coisa Por isso É melhor do que a outra Porque veio depois O frio De aparatos técnicos Recorrendo Aí ao que você falou De dar trabalho Mais evoluídos Do que o outro Quando O Jonathan Crary Fala muito disso Naquele olhar Do observador Você deve ter lido Que As coisas Elas são manifestações Adensamentos De De momentums Da sociedade Então A arte Ela vai registrar isso Então Por exemplo Falar que Cinema TV Evolução de cinema E cinema Evolução de fotografia Não é isso O que a gente tem que Segundo ele Prestar atenção É como O olhar Foi se mudando Em função De É Concatenações Da sociedade Por que Olhar dessa forma É mais importante Do que Olhar de outra E aí a gente pode Colocar também Os outros sentidos Por que Ouvir música De uma forma É diferente De ouvir de outra Na época Isso não tem a ver Com apenas Técnica Questões comerciais Tem a ver Com todo o arranjo Que a sociedade De tempos em tempos Se organiza Que é onde a gente Volta para a questão Daquele projeto E a pergunta Do programa No atual recorte Por que Que se precisa Tanto de arte Por que se faz Pensar Que a arte Não é necessária Eu acho que Esse é o centro Desse programa Existem duas Respostas possíveis E elas são Igualmente verdadeiras A arte não serve Para nada E a arte serve Para tudo Você tem Essa coisa De que Por que Que você Precisa De ter algo Que serve Imediatamente Para algo Essa é uma coisa Que data Desde a época Anterior A revolução industrial Em que O tempo livre Do cidadão Deixou de ser dele Ele tem que ser Produtivo Você tem que Você tem que estar Servindo para alguma coisa Porque assim É uma coisa Tão absurda Massificante De uma máquina De uma lógica capitalista Em que Você passa até Tentar dominar O tempo livre Do cara Então assim Você está no seu feriado Nossa Você tem que ir ao cinema Você tem que ir ao teatro Você tem que não sei o que Você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Essa obrigação Essa ansiedade Ela é fruto De um capitalismo Bastante agressivo Estamos todos Vivendo isso Eu não estou me tirando Disso Eu também sofro disso Eu não estou me colocando A margem disso Eu só estou querendo Colocar um pensamento Crítico em cima disso Por que Que nós fazemos isso Por que Que nós somos Impelidos A estar consumindo O tempo inteiro Porque isso serve A essa máquina De fazer dinheiro Onde você não é Mais dono Do seu tempo Se o seu tempo É livre Ele tem que estar Sendo usado Para o consumo Então é o consumo Do cinema Do Netflix Do etc Porque então Você faz parte Ainda dessa engrenagem Se você para Você se retira Dessa engrenagem Então Por que Que mesmo Que você tem Eu acho que você Falar de algo Que não serve Para nada É uma certa Resistência civil Assim sabe Não Eu estou fazendo isso Porque é o meu tempo Porque eu quero Ele não serve Para nada Ele não serve Para você O outro aspecto Eu serve Para tudo É assim Você se coloca Em contato Com outras Interpretações De mundo Porque a arte No fundo É isso Eu estou apresentando Para você A minha interpretação De mundo Uma visão Diferente Daquela emoção Uma visão Diferente Do que Eu estou percebendo Na minha volta Então No momento Em que você Se coloca Em contato Com a percepção De mundo De outra pessoa Você enriquece E isso A arte É um dos caminhos Possíveis Não é o único Outro é o que A gente está fazendo Aqui É uma conversa Por exemplo Então Você tem Várias formas De fazer isso De chegar A isso Mas esse É um movimento Que eu acho Que ele tem Que ser nutrido A partir do berço Porque a gente Não vive Sozinho A gente Não está Na caverna Certo Então assim Você precisa Se relacionar Com outras pessoas E outras pessoas São necessariamente Diferentes De você Para você Entender O diferente E o cada vez Mais diferente Você precisa Também entender A percepção Emocional A percepção Afetiva 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 no sentido Daquilo que te move Daquilo que te afeta A gente tem uma sensação De que afetivo É necessariamente bom E não é Afetivo é aquilo Que te tira do caminho Que te afeta E essa é uma percepção Necessariamente estética A estética O que é? E eu gosto sempre De falar isso Com meus alunos Eu normalmente Abro o semestre Falando isso Estética É o oposto De anestesia É aquilo que te tira Do torpor É aquilo que te move É aquilo que te tira Do lugar parado Né Pra isso A arte existe É legal isso Porque ela Reforça Peraí 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 Faltou o drop the mic É aquilo que te tira Do torpor É aquilo que te move É aquilo que te tira Do lugar parado Né Pra isso A arte existe Legal essa Essa definição De estética Que tem ligação Com a arte Porque Coloca em xeque A ideia De que a arte É bonitinha Né É Que a arte Me faz bem Que eu Nossa Que quadro lindo Olha Que gostoso Que Que prazeroso Nem sempre É isso É isso É o cinema sensível Do admirável Mundo novo É aquela noção De arte Do livro Em que o cinema Não tem história Tem apenas imagens Sons e efeitos E cheiros Disney Basicamente É Canal off É isso Canal off É um cinema sensível Exatamente Boa comparação Diga lá Não Eu acho que a arte Quando ela Algumas das Expressões artísticas De maior impacto Pelo menos pra mim Que me causaram Maior impacto São justamente As que não são bonitas São aquelas coisas Que você vê e fala Caramba Que soco no estômago Mexem com você Te fazem pensar O bonito é bonito É agradável É Nossa Que gostoso Uma tarde Um pôr do sol na praia É isso Não te tira Do Do seu lugar Eu acho legal Quando Pra mim Quando a arte Me tira do lugar Ela me desloca Ela Me provoca Aquilo que é Plasticamente Agradável O bonito Ele também pode Tirar do lugar Eu queria novamente Aqui Cara Eu sou fã de Francis Bacon Você está falando Novamente Preaching to the converted De novo Mas Não necessariamente Isso é Só assim Você pode ser Movido Também Pelo belo O belo Também emociona E aí Eu queria novamente A gente Muitas vezes Cai nessa escala De valor Não Porque então Como a arte Que não sei o que É Não cara O que você está Vendo O que está Assim Eu tinha um professor Na faculdade Que falava Que arte é que nem sexo O que te mover Está bem feito O que te move O que te emociona Isso é pessoal Para isso Existe Tanta oferta Alguma Vai falar com você E zero julgamento De valor Aqui Sabe Assim Você se emocionou Com Sei lá Com Harry Potter Legal Que bom Assim Puxa Você acha chato Tal coisa Tudo bem Pegue outra Assim Por que essa obrigação De que não Só o erudito Só o Da norma culta Vale Isso não é verdade Agora por que Que a arte é perigosa Por que Que alguns governantes Alguns tipos de governos Se preocupam em Aprisionar Sufocar a arte O que que ela tem De perigosa Ela desenvolve pensamento É o que eu ia falar É o movimento O pensamento crítico É o movimento É o questionamento É o enxergar os lugares Dando um relato Absolutamente pessoal Aqui A minha casa Foi uma casa Muito engraçada Já trouxe isso aqui Algumas vezes Nos programas E tal Mas Meus pais Não eram exatamente Religiosos Embora meu pai Tenha tido uma criação Religiosa Ele Rompeu com isso Minha mãe também Não tinha muito Mas Claro O que mais tinha Lá em casa Em função disso Era um livro Sobre religião Porque gostava De se estudar Sobre isso E tal E a minha experiência Primeira com a arte Foi com Acho que na época Aquela Barça Sei lá Aquelas enciclopédios Que saiam Vinha sempre Claro uma bíblia E tinha essa Especificamente Uma curadoria Vamos chamar assim De pinturas Que acompanhavam Todas as passagens Sensacional Mas é assim Eu volto na casa Dos meus pais E olho até hoje Para você ter uma ideia Era praticamente um livro De arte Dentro da bíblia E eu ficava Absolutamente alucinado Com aquelas pinturas Obviamente Renascentistas E tal E aquilo me movia Me moveu Para fora Daquele contexto Para buscar Como é que se fazia Aquilo Por exemplo E aí foi ler Sobre todas as correntes Isso com Dez, onze anos Coisa de nerd E descobri Outras coleções Que tinham Na biblioteca Lá de casa Que meio que Rivalizavam com aquilo Fruto desse estudo Aí dos meus pais Então Essa ideia De movimento A partir de um ponto Em que é hegemônico Que é importante Na arte Na minha leitura Isso eu queria exemplificar Você ao Oferecer Alternativas De forma aberta Vamos usar o open source Para você consumir Você pode escolher O seu caminho Eu acho que é isso É a escolha É uma abertura Sem dúvida nenhuma E muitas vezes Um facilitador De interação Com o mundo Você falou da bíblia Eu lembrei Da bíblia dos pobres Bíblia palperum Que era um tipo De bíblia De um pouco Na época Um pouco antes Eu acho De Gutenberg Eu não tenho certeza Da data A gente é péssima com data Mas no final De 1400 E alguma coisa Em que elas eram Histórias em quadrinhos Era sensacional Era lindo Então eram Estilografuras Coloridas Contando a história Da bíblia Justamente para aquilo Que eu estava falando No começo do programa Durante muito tempo A sociedade O público em geral Não era alfabetizado Então como que você Consegue contar Uma história Sem o alfabeto Com imagem Com música Você percorre Outros processos Aí o ouvinte Está falando Mas eu já sou alfabetizado Para que eu preciso disso Sim Para desenvolver Outras sensibilidades Porque você não se relacionou Com o seu mundo Só através de texto Faça essa experiência Fique de olho fechado E tente andar na rua Falando Vê se vai dar certo Não vai amigo Entendeu Então assim A gente tem uma percepção De realidade Uma percepção de mundo Que ela permeia Vários sentidos Então a gente tem A audição Visão Enfim E por aí vai E aí você tem Muitas possibilidades De interação Com o mundo E de percepção Do outro Eu sei que eu estou Batendo a mesma tecla Mas é porque eu realmente Acho que isso é importante E a gente faz isso Desde que o mundo É mundo E como por exemplo A Bíblia dos pobres Eu deixei um A gente vai deixar um link Aqui para vocês Tem uma Bíblia Palperum Está digitalizada Inteira Que é do Albert Não vou saber Se pronunciar esse nome P-F-I-S-T-R Feister Talvez Alguma coisa parecida Com isso Que era um tipógrafo Que fez justamente Aquelas fontes Que a gente hoje Considera tipo Frankfurt Fonte gótica E tal Que estava na moda Na época E ele teve Ele fez uma Bíblia dos pobres Inteiras em história Em quadrinho E ela está digitalizada A gente vai deixar O link aqui para vocês Eu estou olhando O link aqui Cara, que engraçado Para mim não veio quadrinho Sabe o que é que veio Imediatamente? Cordel É, ah, nossa É totalmente É a mesma linguagem É total Imagina uma literatura De cordel Da alta idade média É Da baixa idade média Caramba Que viagem Pois é Então, respondendo ao domênio A arte vai tirar você Do lugar, né Basicamente Então, por isso Que tem o projeto Dela ser esvaziada Esvaziada E não é um projeto recente É bom que se fale isso É um projeto antigo É um projeto que já foi Você pode até Viajar Aqui Nos projetos De Vila Lobos Por exemplo Que eram absolutamente A gente sabe Da ligação dele Com o outro lado Da história Que perdeu a segunda guerra mundial Para não ser tão claro assim Mas tinha aquelas Esperações Fascistas Por que não? A própria Presidente Vargas A Avenida Presidente Vargas Ela tem Uma arquitetura Para grandes paradas Militares Então, assim Toda essa estética Todo esse projeto artístico Não é que é de hoje Que a gente tem aí O caso desses Desministros Que não são nem mais ministros Desses secretários da cultura Equivocadíssimos Enfim Hoje está Fruto Dessa Dessa camada Da população Que ascendeu Democraticamente Ao poder Que é uma camada De ressentidos Que a gente já comentou aqui Que tem todo um projeto Olhando para trás Para um Estado Que não existe mais Enfim Não está conectada Com o mundo atual Haja visto os comportamentos Que isso está gerando São sempre contraditórios Ao que o mundo está falando Não é à toa Enfim Mas só sinalizando Que esse desprojeto De cultura Não é uma coisa atual Ela está exacerbada Agora em função De outras questões É antigo E é necessariamente Fascista Quando você Tenta tolir A capacidade De cognição De sensibilidade De entendimento Do mundo De um determinado grupo Sociedade Ou pessoa Essa é uma atitude Fascista Sobre isso Eu recomendo Muitíssimo Um documentário Antigo De 89 Chamado Arquitetura da destruição Que ele fala Justamente Sobre Esse movimento Criado Pelo Hitler De Proibir E coibir Algumas questões Algumas obras de arte Vale muito a pena ver É um documentário antigo Mas assim Eu de fato recomendo Deve ser fácil De achar no Youtube Porque enfim 89 Deve ser fácil De achar por aí A gente vai ver Se acha o link E deixa aí para vocês Mas de qualquer maneira Googlem Arquitetura da destruição Uma coisa que eu gostaria De falar Em especial Para os artistas Toda vez que você Se coloca Na dependência De um financiamento público Para exercer a sua arte Você está se colocando Numa situação De vulnerabilidade Ao governante Que está No poder Então uma das formas Mais fáceis Do poder Sufocar a sua arte É simplesmente Tirar o financiamento Então assim Eu acho que isso É um grande erro É Quando você se coloca Nessa posição O ideal é que o artista Não dependa De financiamento público É claro A gente precisa De financiamento público Para uma série de coisas Para preservar a cultura Para fomentar artistas populares A cultura da periferia Uma série de coisas Mas Eu vejo hoje Muito artista Que não está nessa situação Artista de classe média Ou mesmo de classe alta Mas que se colocaram nisso Assim Sem financiamento público Eu não consigo fazer meu filme E aí é o governo Que está acabando com a arte É Ok O governo está fazendo isso Mas você ajudou ele A fazer isso Você se colocou Numa situação Em que Você depende do governo Aí quando o governo Não está afim Você dançou E pôs a sua arte Em risco Eu acho importante A gente sempre pensar Em situações Em que Haja independência Com a alma de artista Você está novamente Falando da parte De quem cria Mas assim Eu por outro lado Assim Eu acho que o governo Tem essa função Sim É papel do governo Fomentar a cultura A arte A saúde A educação A segurança Isso são papéis Do governo E a cultura E eu estou colocando A arte como Dentro dessa questão cultural Mas não exclusivamente Ela também faz parte De uma função pública Ela é recebida Como público Então ela também é Gerida Como muitas vezes Uma questão pública Não exclusivamente Mas também Então é É sempre bom Lembrar essa coisa Porque as pessoas falam assim Ai nossa Sei lá A gente Domenei Eu estamos em São Paulo Em que Volta e meia Antes da pandemia Tinha Show na Paulista Show no Ibirapuera E tal Não sei o que Legal Você curte Puxa que legal Isso é um espaço público Ele tem que ser gerido Por um financiamento público E não só Não estou falando só De questões De eventos públicos Mas enfim O governo Assim como ele é Responsável pela educação Ele também tem que ser Responsável Também tem que se Responsabilizar Não exclusivamente Mas participativamente Dessa questão Da sociedade Até porque Se ficar Só Dependendo do mercado Só vamos ter Arte Que o De grande consumo Uma das funções Do financiamento público É você Estimular A arte De De vanguarda De experimentação De ir rompendo barreiras Tem isso Não sei porque Me ocorreu Tem um caso De um canal De youtube Que o cara Não sabia Essa história É maravilhosa Eu sigo esse canal Vou lembrar o nome Depois Mas enfim Um determinado Cidadão No interior No sertão De alguns Do nordeste Se viu Impelido A registrar Uma cultura Que estava sumindo Que era São de poetas Verbais Do interior A gente falou De cordel Tem pouco tempo Aqui Mas seria isso Só que De forma oral Eles estão na praça Declamando Estão nos bares Declamando Criando histórias Romantizando Coisas que realmente Aconteceram Relembrando A trajetória Daquela localidade Com fatos antigos Enfim Um trovador Vai Mas aí Isso estava se perdendo Porque os caras Estão morrendo E ele começou A filmar isso No celular dele Muitos vídeos Muitos vídeos E algum adolescente Passou lá Por que você não Bota isso aqui No youtube Ele Pra que que será Pra você ir guardando Vídeo Pra você não perder Porque o celular Pode quebrar Resultado O canal do cara Começou a ter milhares De acessos Milhares Milhares Muita gente seguindo Ele nem sabia O que era um canal Do youtube E um belo dia Apareceu Uma equipe De repórter Lá pra falar Desse super canal Ele nem sabia O que era um canal Do youtube É assim Que louco É muito louco Eu vou lembrar agora A gente pode editar Pode cortar esse tempo Alguma coisa Daquele nome nordestino Bafo do traco Uma coisa assim Eu sigo esse canal São os sucessos inesperados Como a história Da galinha pintadinha Que também é um sucesso Completamente inesperado Sim, foi um projeto Recusado É, ele colocou no youtube Que era só uma forma De apresentar Porque o cliente Desmarcou a reunião Ele falou Então eu vou colocar aqui E você vê o link aí E foi recusado E meses depois Ele falou Foi lá olhar Sei lá porque Que ele foi lá E tinha milhares E milhares E milhares De acessos Completamente orgânico Sem planejamento Nada Alguém descobriu Ah Bisaco do doido Eu comecei a andar No ano 46 E no ano 53 Eu fui para a roça plantar Só aprendi a falar E tem hora Que a língua enterra E quem no começo Se ferra O peso aumenta no fim E a minha vida é assim E o meu patrão É a terra Da terra Nasce o saber E tudo que nasce Admira E é dela Que a gente tira O sustento Para viver E a certeza De morrer Que o cemitério É a prova E essa outra Vida nova Nunca vai Servir para a gente Que a terra Mostrou cimento Escadar dentro Da cova E pecado É ruim de pagar Porque não é Com dinheiro E a gente Peca ligeiro E se arrepende Devagar Dá tempo A morte chegar E a cruz Vai ser diferente E quem de Deus Ficar ausente Aumenta o peso Da cruz Quem juro Da gente É Jesus Mas não Preciso Da gente Bom Será que a gente Respondeu então Essa pergunta Título do programa Quem precisa de artistas Em 2020 Eu acredito que sim Depois desse papo aqui Um dos mais Cabeças e densos Do Fala Frila Desde 2008 E que bom que foi assim Mostra que a gente Não está aqui à toa Está o tempo inteiro Tentando acrescentar Novas camadas É o que a gente Traz para vocês Mas Eu acho que Uma grande resposta É de que O certo e errado Não é A maneira de se olhar Para isso Eu acho que a gente Tem que olhar Para o movimento E aí fala O movimento Mental E físico mesmo Que O seu consumo Daquilo que você Considera a arte Vai fazer em você Você sair do ponto A Para um ponto B Entendendo que Talvez não seja O menor espaço Entre esses dois pontos Mas um espaço Tortuoso E que a arte Vai te ajudar De certa forma A ter esse olhar Treinado Para a estética Do mundo Como o Flusser Gosta de falar A gente criou Um véu codificado Que é a cultura Para afastar a gente Do final inevitável Que a gente tem A gente sabe Que isso vai acabar A gente sabe Que a nossa finitude É algo É a única certeza E tudo isso Que a gente cria Entre esses dois pontos É essa experiência Da arte É essa experiência Que a gente pode Não só traduzir o mundo Mas propor Para a gente Novas perspectivas E novos desafios Acho que um grande Resumo é esse Né pessoal Olha Para mim Esse programa Serviu para mostrar Que eu preciso ler Muito Para poder falar Com vocês Igual para igual Complicado Acho que aqui A única titulada Aqui por enquanto É a Carol Eu acho que Eu só faço Uma firula Você citou o Flusser Eu usei o Flusser Assim Sem sacanagem Acho que já na introdução Eu já usei o Flusser Do meu mestrado Foi do começo ao fim Eu basei a mestrada Inteiro em cima do Flusser Aliás Fica a dica Ele é maravilhoso Eu amo Eu fiz um programa Lá no mauramaral.com Sobre ele Porque ele tem Uma história de vida Alucinante Para encerrar Já que a gente está Sentado Como criança Sentado no pé Da estante Puxando o livro Sem parar Esse cara Ele fugiu dos nazistas Domene Veio para o Brasil Ele era gerente De uma fábrica 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 mesmo Se não me engano De metal Alguma coisa Só que era um filósofo Foda E ele faz A chamada Filosofia experimental Experimental Que chama Especulativa Filosofia especulativa Que lida Com conceitos Assim Por que que existe A mão Uau Por que que Por que que o olho De um povo É um livro famoso dele Vampirotetis Infernalis Por que que um Um olho de um povo É diferente do olho do humano E ele cruza ali Com ficção científica Com ficção especulativa E faz filosofia Em cima disso E aí ele Fica no Brasil Um tempo A vida inteira E ah Vou visitar Vou visitar A terra onde eu nasci Não é mesmo E aí Depois de ser Professor catedrático Aqui na Na USP Vai visitar Dar uma volta de carro Na praça Sofre um acidente de carro E morre O filho dele É professor aqui no Brasil Você sabe Ah não sabia Eu sei que tem um movimento De brasileiros Que estão traduzindo Porque a cada vez Que ele traduzia Ele fazia as próprias traduções Das obras dele E a cada vez Que ele traduzia Era um outro livro Então o livro alemão O mesmo título O livro de alemão É um Em português é outro E em inglês é outro Ah sim Assim claro A essência A essência tá ali Mas ele fazia Algumas adaptações Versões ampliadas Não e é divertidíssimo Você abre a ficha catalográfica Por exemplo do Mundo Codificado Que é um dos Carro-chefes dele Tá assim Não sei o que Flusser Willian Não sei o que Tradução Willian Flusser Muito engraçado É genial Mas enfim Fica aí a dica galera O Mundo Codificado É um livro De pequenos Ensaios Reunidos Que tem esse conceito Que eu tava falando Do véu codificado E etc Bom é isso Né Carol O que que você acha Acho que sim Fechamos É isso Ouçam a Anitta E Rebole Ouçam o Boser E Rebole É mais legal Isso Exatamente A flauta mágica É sobre isso Inclusive Eu tenho um amigo Que diz que Ele não respeita Ninguém que faça Algo que serve Pra alguma coisa Puts Ok É um pouco radical E obviamente Eu quero essa camiseta E obviamente Assim Enfim Uma hipérbole Pra provar um ponto Né Mas é engraçado É divertido Eu acho que sim Assim Se permitam Permitam Não servir pra nada Sabe E serem pessoas melhores Eu acho O nosso criativo Do Domênico Eu vou bater em você Que a Carol tanto gosta Se acha que Só porque você é duas vezes Meu tamanho Eu não vou bater em você Você está enganado Esse foi o Fala Frila 124 Pessoal No qual a gente Questionou Que é sempre importante É sempre importante Poder questionar A função da arte Nesse 2020 Aí Tão Característico Tão diferente Que a gente vai lembrar Pra sempre Espero que a gente possa Lembrar pra sempre Você encontra a gente Em todas as redes sociais Sempre procurando Por arroba Fala Frila Mas pessoalmente Cada um de nós aqui Tem suas trajetórias Pessoais E eu serei Absolutamente Galante Fornecendo espaço Primeiro para a Carol Diga aí Carol Então Você me encontra No carolina.vigna.com.br Vigna é meu sobrenome É V-I-G-N-A Maurício Domini É aqui O meu trabalho Você encontra No estudionext.com.br E eu sou Mauro Amoral Reddacontemconteudo.com Que produz Esse podcast Todos E também Tem um projeto Pessoal No mauramaral.com Que discute Questões Relativas Aos algoritmos Ao meu mestrado Aos podcasts E ao mundo analógico Com o qual Estou flertando Também Para alguns Ensaios Alguns artigos É isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Até semana que vem E grande abraço E grande abraço E grande abraço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.